Senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, amigos que nos acompanham pela internet. Eu começo com uma explicação que se faz necessária. O presidente-geral Doranda Cavalcante encontra-se em missão no exterior. Por essa razão, cabe ao secretário-geral, por força de determinação regimental, substituí-lo. E é essa a razão de minha presença aqui na apresentação do ciclo que estamos iniciando. Todos os ciclos se iniciam com a apresentação do presidente da Casa. Um ciclo idealizado e coordenado pelo acadêmico Alberto Venancio Filho. Trata-se de memória reverenciada, como todos sabem, em que se comemoram efemérides representativas da história da academia. Comemorar é cognato de memória, está aí Mestre Bechara, que não me deixa mentir, e significa literalmente relembrar junto. relembrar para não esquecer. O esquecimento é cúmplice do tempo, que tudo corrói, tudo esfuma, tudo apaga, para desespero da nossa humana condição. E a lembrança é irmã da permanência, contributo de alguma imortalidade. Por isso, celebramos, neste mês de outubro, os 60 anos de nascimento de Lúcio de Mendonça, fundador da Casa, onde ocupou a cadeira número 11, na palavra do acadêmico Alberto Venancio Filho. Os 60 anos de falecimento de Roquete Pinto, que ocupou a cadeira número 17, de que tratará a professora Nísia Trindade. Os 150 anos de falecimento de Gonçalves Dias, fundador da cadeira número 15, sobre a qual discorrerá o acadêmico Antônio Carlos Sequin. Finalmente, o centenário de nascimento de Coelho Neto, fundador da cadeira número 2. O coordenador dos ciclos é o acadêmico Antônio Carlos Sequin, que, excepcionalmente, na medida em que o coordenador do ciclo é conferencista hoje, coordeno a mesa e a ele passo com prazer a palavra. Boa tarde a todos, com muito prazer. Estamos abrindo esse novo ciclo, Memória Reverenciada, e a primeira conferência ficará exatamente a cargo do coordenador e idealizador do ciclo, acadêmico Alberto Venancio Filho, que vai nos falar sobre Lúcio de Mendonça e a fundação da Academia. O nosso conferencista de hoje, Lúcio de Acadêmico, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Nacional de Direito da então Universidade do Brasil, e advoga no Rio de Janeiro desde 1957, e é filho do ilustre educador Francisco Venancio Filho. Estudioso da história da academia, escreveu artigos sobre Lúcio Mendonça, entre as diversas funções administrativas e educacionais exercidas, foi secretário executivo da Comissão de Ciências Sociais do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, organizou o plano inicial da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e foi coordenador para assuntos educacionais e culturais da Assessoria Técnica da Presidência da República, e diretor executivo do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor da cadeira de pensamento político contemporâneo do Instituto Rio Branco, membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, a chamada Comissão Afonso Arinos, encarregada de preparar um anteprojeto para a Constituição de 88. Sócio efetivo do PEN Clube, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Fiscal da Fundação Casa de Rui Barbosa e do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Preside o Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Administração Municipal e é membro também do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Educação, da Academia Brasileira de Educação, da Société Internationale des Amis de Montaigne e da Associação Internationale Maison Auguste Comte, ambas sediadas em Paris. Autor de vários livros, entre os quais podemos citar A Intervenção do Estado no Domínio Econômico, Das Arcadas ao Bacharelismo, Elogio Afonso Arinos, que foi seu discurso de posse na ABL, Francisco Venâncio Filho, um educador brasileiro, Machado de Assis, presidente da Academia Brasileira de Letras, e Notas Republicanas. Entre vários textos publicados, destaquemos os prefácios e introduções das obras Os Problemas de Política Objetiva e Problemas de Direito Corporativo, de Oliveira Viana, Coronelismo, Inchado e Voto, de Vitor Nunes Leal, Folha de Outono, de Fernando Bastos Dávila, Uma Bibliografia, de Lourenço Filho, e História e Interpretação de Os Sertões, de Olímpio e de Sousa Andrade. Ouçamos, pois, o acadêmico Alberto Venâncio Filho discorrer sobre Lúcio de Mendonça e a fundação da Academia. Senhor presidente da mesa, senhor coordenador, agradecimento das generosas palavras, senhoras e senhores acadêmicos, meus senhores e minhas senhoras, amigos da Academia, e registro com satisfação a presença do escritor Carlos Sequim de Mendonça Filho, neto de Lúcio Mendonça, e Marcos Pógeraújo, sobrinho neto de Lúcio Mendonça, a quem agradecemos a presença. A Academia comemora os 160 anos do nascimento de Lúcio Mendonça, fundador da cadeira número 11 e fundador da Academia. Formado em Direito, foi viver em pequenas cidades do interior, fazendo advocacia, o jornalismo e a propaganda republicana. Venho para a corte em 1889, com novas funções administrativas, e ascendeu ao Supremo Tribunal Federal em 1895. Mas de suas atividades, uma obra se sobressai, a fundação da Academia Brasileira de Letras. Com a fundação dos anos posteriores, esta primazia sempre foi reconhecida, mas com o passar do tempo, o prestígio Machado de Assis, que a presideu até morrer e pode ser considerado o conselhador da Academia, esta atuação tem sido esquecida, e precisa ser, mais uma vez, rememorada. Por ocasião do centenário de 1997, sob a presidência acadêmica Daniel Pion, a Academia publicou um livro Academia Brasileira de Letras, e no primeiro artigo, escrito por Josué Montelo, liderança de Machado de Assis, esta presença foi bem acentuada. Em seguida, com 150 anos, a presidência Marcos de Laça publicou um livro também sobre 110 anos da Academia, com organização do acadêmico Alberto Costa Silva, e nesse volume se deu destaque à figura da presença de Lúcio de Mendonça como fundador da Academia. Eu irei falar várias referências sobre as Academias, desde a Academia Francesa, criada em 1605 por Richelieu, várias Academias da Línea Crústica, as Academias Portuguesas, as várias Academias que ocorreram durante o século XVIII no Brasil, a Academia dos Esquecidos, dos Felizes, mas eu creio que podemos passar adiante para mostrar o que aconteceu no Império Brasileiro. Nessa ocasião, em 1847, os sócios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tentaram criar uma academia. Houve várias discussões, chegou-se a dizer que era uma academia de letras, mas essa academia não vingou. E nos saraus do Palácio São Cristóvão, também o Imperador Pedro II fez várias reuniões de escritores e tentou-se fazer também uma sociedade de escritores que não vingou. É curioso examinar como o Imperador que ia assistir os concursos do Gréto do Segundo, comparecia ao Instituto Histórico, que acompanhava as atividades do Instituto de França e da academia francesa, nunca se interessou em criar no Brasil uma academia. Proclamada à República em 15 de novembro, Medeiros de Albuquerque, que era diretor do Ministério do Interior, dirigido por Aristides Lobo, recebeu a incumbência de organizar orçamento para o próximo ano. Pensou aproveitar a ocasião para incluir uma verba para a academia, que seria criada pelo governo. Preparou os estatutos e submeteu-os ao ministro Aristides Lobo. Este aprovou a ideia e achou que não devia ser uma verba orçamentária. Em certo dia, Medeiros de Albuquerque estava no grupo, chegou Lúcio de Mendonça, que era então secretário do Ministro da Justiça. Aristides Lobo submeteu a Lúcio à iniciativa. Cito. Medeiros, Medeiros quer fundar uma academia. E entrou por menores, declarando que estava disposto à criação. Aristides Lobo deixou o Ministério logo em seguida, juntamente com Medeiros de Albuquerque. Sete anos depois, Lúcio de Mendonça convida Medeiros de Albuquerque para fazer parte da academia, com essas palavras. Vamos fundar a sua academia. Respondeu Medeiros, sem se lembrar do que se tratava. Que academia? Lúcio demonstrava que a academia não se perdera e tivera a ideia de dizer que apenas realizava o sonho de Medeiros de Albuquerque. Segundo o Graça Aranha, a academia brasileira saiu da Revista Brasileira, que foi fundada por José Veríssimo numa quarta fase. Era natural que aquela contínua Assembleia de Inteligência suscidasse a ideia de uma fundação literária. Para os escritores mais independentes da revista, a academia era um contrassenso, num país sem literatura definida. A oposição nos vingou, e a academia organizou-se sobre Nascida da Vontade Lúcio de Mendonça, deram em Machado de Assis e Joaquim de Tabuco um prejuízo imenso, que foram liberados a FIES. Há um depoimento declarando que a ideia aventada por Lúcio de Mendonça não foi, entretanto, muito recebida com alvoroço na revista brasileira, pelo menos por parte de alguns que frequentavam a revista. Lembra-se que, do Averício, pelo menos, lhe fez bom acolhimento. Machado de Assis também, creio, fez a princípio algumas das objeções, mas Nabuco e Toné concordaram com a ideia. Lúcio de Mendonça, então, mobiliza a ideia da criação da academia e, sobretudo, começa a publicar artigos nos jornais para criar um ambiente favorável à criação. Em 5 de novembro, ele escreve no Estado de São Paulo. Coube ao autor destas cartas a honra de apresentar o projeto, ainda muito embrionário, ao jovem ministro Alberto Torres, que era o homem de cultura, foi depois ministro supremo e deixou uma obra de pensamento muito importante. Portanto, seria excessiva a ideia da academia. Pedir ao ministro vença a primeira impressão contrária à novidade, vagamente ridícula, por efeito da convenção da superstição democrática e revolucionária que odeia as academias e todas as manifestações semelhantes. E a publicação dos jornais. Aqui há uma série de jornais que eu vou imitar, ao menos poucos. Diz a Gazeta de Notícias, aproveitando a circunstância de se achar na direção do Ministério do Interior, homem de letras, o senhor doutor Alberto Torres, pensou o senhor Lúcio Mendonça, laureado, escritor e poeta, que era azada a ocasião para dar vida a uma ideia que ocorreria logo nos livros da República, a criação de uma academia. Em 15 de novembro, com o pseudônimo, o Jornal do Comércio publicava Tenho esperança de academia de letras e iniciativa de Lúcio Mendonça, patrocinado por Alberto Torres, consiga, afinal, apremiar os nossos literatos. Nessas publicações, como sempre, se procurava incentivar a figura de Alberto Torres para obter o seu apoio. Nas vésperas de 15 de novembro, instava Lúcio Mendonça ao ministro dos seguintes termos. Cito. Alberto, quem tem amores não dorme. Aproveito a ocasião do espaço de hoje para conversar com o vice-presidente da República a sempre da ideia de criação da academia de letras. Estou convencido, é ideia e que aceitarai com entusiasmo. E mande-me logo a autorização para consultar os que devem ser nomeados. Lúcio Mendonça chegou a presidir o decreto de criação da academia e a dominação dos membros. O primeiro decreto dizia, cito, fica criada com a denominação de academia de letras uma associação de cidadãos brasileiros por seus estudos escritos e conhecimentos particulares mostrarem cabelhês de tal distinção. E outro dispunha o vice-presidente da República das letras do Estado do Brasil atendendo aos serviços prestados às letras nacionais por Machado de Assis e aos maiores requisitos que lhe concorrem resolvem no tempo do artigo desta data nomeá-lo membro efetivo da Academia Brasileira Letras. Esta última carta demonstrava a expectativa de que a academia seria fundada no 15 de novembro em comemoração do centenário do aniversário da República. Mas esse evento não ocorreu. Entre as várias explicações como levantaram uma explicação de caráter político. O presidente Prodere Moraes que assumiu a presidência em 15 de novembro de 1994 sofreu uma operação em outubro de 1996 e estava em convalescência enviou uma carta ao vice-presidente Manoel Vitorino comunicando que a solicita de cargo por cargo indeterminado. Ora, Manoel Vitorino assumiu o cargo em 10 de novembro em um ambiente de referência políticas com a atuação dos floreanistas e dos jacobinos. Logo, várias modificações do ministério embora tenha mandido abertores e tem a ver com problemas financeiros inclusive com a expansão do movimento de canudos que se encontrava em grande desenvolvimento. Seria, portanto, improvável que num momento de tantas dificuldades o vice-presidente pudesse voltar para a criação de uma academia de letras. Frustrada e se ativa Lúcio de Mendonça nos morece no período de um ano começam os contatos a fim de atareir os companheiros. Tenho aqui, então, vários depoimentos. Valentim Magalhães cito Falemos, antes de mais nada, da academia de letras e o clonista estabilitado a fazê-lo porque foi o primeiro a receber a notícia da grande ideia comunicada pelo seu autor doutor Lúcio de Mendonça sobre o filito de Almeida cito Encontrava o filito na rua e dizia-lhe a queima a roupa Lúcio de Mendonça Nossa academia agora acerta e Felício meio aturdido mas Felício você acredita ele como querendo colonizar-se fazendo-lhe maiores os grandes olhos como transportado numa infecção de certeza respondia já lhe disse seu filito agora vai o depoimento de Alberto Oliveira expressivo não obstante que eu fiz em Petrópolis não me lembro houve essa entrada alguma vez a academia como ideia Lúcio de Mendonça apenas um dia o vi em todo período da gestação e nascimento da ideia que ele chamava causa máxima das letras não foi em Petrópolis mas aqui na capital à porta da Elivarei Lammert, gritou-me simulando cólera a minha descrença e dando-me por indigno do culto apolíneo. Graça Aranha escreve a Lúcio Mendonça. Doutor Lúcio Mendonça, fez vossa senhoria uma insígnia de honrosa surpresa, convidando para ser um dos membros da Academia de Letras, que por sua iniciativa vai ser afundada. Confesso que fiquei embaraçado para imediatamente recusar, como devia, o lugar que a sua bondade é assinada aos mortais. E continuava. Alegando, cito, não sou autor de livro, não sou escritor, e realmente, Graça Aranha, só vai escrever o primeiro livro, de 1912, que é o Canaã. Se tivesse voto, seria contrário à fundação da Academia, e pelas minhas tendências libertárias, sou contrário a toda a proteção do Estado. A recusa não é aceita, e ele se diz, então, não a Lúcio Mendonça, mas a Machado de Assis. Cito, ainda cheio de suas comemoradoras vocações, cedo às honrosas insistências suas, e do nosso amado Joaquim Nabuco. Rendo-me à indiscrição, sou um forçado da Academia, e assim posso clamar tranquilo, como é doce a incoerência. Transcurrido exatamente o mês, em 15 de novembro de 1896, na sessão preparatória da Academia, Machado de Assis dá a palavra a Lúcio Mendonça, que expõe o tema da reunião, e declara que, conforme sabido, ela se destina à criação da Fundação da Academia de Letras. Recordo pensamentos que tiveram os fundadores, da ideia de vir aceita pelos poderes da República, partido do governo, um ato de criação. Essa criação encontrou em Baraços, o que determinou se constituíssem livremente. Assim comunica que tem em seu poder um projeto de estatutos, organizado pelo Sr. Inglês de Souza, e dele dá conhecimento à Assembleia, pedindo a nomeação de uma comissão que estude um projeto de breve e em pé de prazo, para fazer a criação definitiva da Academia de Letras. A Academia terá vida longa. A Academia já existe há 106 anos, correspondendo à profecia de Joaquim Nabuco. Cito. Se a Academia florescer, os críticos desse fim de século terão razão de dizer, nisso foi um milagre, terá sido extraordinário enxerto, uma maravilha do cruzamento literário. Outras iniciativas ocorreram na época que não tiveram sucesso. Paula Ney, excluída da Academia, tentou uma associação, depois, mais tarde, houve a ideia de criar uma associação dos novos, e, em 1914, houve uma sociedade dos homens de letras do Brasil, que funcionou durante três anos, mas que também não teve maior frequência. Também em torno da Academia da Academia, vários grupos informais se organizaram, também de licença precária. O Clube Rablé, a panelinha, e os jantares da Revista Brasileira. A ideia da fundação do Rablé partiu de Ararip Júnior, e se reuniu em almoços e lugares periódicos. No clube, formávamos um grupo de acordo com as afinidades, e Lúcio Mendonça quase sempre reunia os cronistas de propaganda republicana. Em 1963, ocorreram seis jantares, e foi comissário, como chamado ao guardador do clube, Lúcio Mendonça. Em consequência da Revista da Armada, os rabelianos se estranharam, e o Clube Rablé perdeu o encanto, e se extinguia no ano seguinte. A panelinha do grupo se reuniu a partir de 900 litaminos jantares, e a panelinha era uma caçarola de presente, de prata, que era o símbolo da reunião. Funcionou durante alguns anos, mas também não teve vida grande. E o jantar da Revista Brasileira ocorria em 1996, em 12 de maio, o cardápio impresso inicial tinha a frase de Machado de Assis, não sei se não será das viandas do jantar que se achará o bioglópe da União. Talvez não seja mais, como em todo caso é bom experimentar. Ao se constituir a Academia, surgiram críticas sobre a escolha de seus membros, a maioria indicados por Lúcio Mendonça. Nabuco responde, cito, quanto à escolha própria, como podia ser, nenhum de nós lembrou o próprio nome. Todos fomos chamados, e chamados a quem nos chamou. Houve uma boa razão para nos reunirmos ao convite de Lúcio Mendonça, e só haveria outra forma de representação. Esta não seria oficial e não seria a mais indicada. Não devemos nos afligir. Todas as academias nasceram assim. Também Afonso Celso comenta que a recém-fundada academia tem sofrido de centúria e de ter-se criado de si mesmo. Mas argumenta, cremos no nosso aporte, nossa parte, que melhor fora que ela não tivesse esse serviço de origem, mas não achamos imperdoável, desde que enxergamos nos seus criadores, a presunção de que não eram os mais notáveis escritores do país. Afonso Celso divide os primeiros acadêmicos em três grupos. Os 21 que se reuniram nas sessões preparatórias, aceitaram e assinaram os estatutos. Um segundo grupo de nove convidados, escolhido por estes, e os três últimos foram eleitos em uma sessão preparatória. Essa sessão se deu na sessão de 28 de janeiro, e desse grupo participavam os mesmos representantes da revista brasileira, Comíncio da Gama, Raimundo Correia, Aluísio Azevedo, Salvador Mendonça, o Barão de Loureto. Entre eles havia uma figura especial, Magalhães Azevedo, que tinha apenas 25 anos, que ficaram amigo de Machado de Assis, poeta, e depois como diplomata. Teve uma extensa correspondência com Machado de Assis. Nesta eleição, foram votados, para os futuros elementos, o Barão do Rio Branco, Constancio Alves e alguns de Lima. Couve a Humberto de Campos, num trecho excelente, examinar-se a criação da academia. Falando da recusa do governo federal, ele diria, Lúcio não era, entretanto, vontade que se detivesse antes de dificuldades, embora dessa ordem. Para vencê-las, apresentou ao FITRE, que consistia em uma nova edição das cadeiras. Chegou o dia 15 de novembro e o decreto do saiu. O desastre não arrefeceu o entusiasmo do chefe ostensivo desse generoso movimento. Perdida a esperança da oficiação do Instituto, tratou o Lúcio de organizar a academia como instituição particular. E queria mostrar, e mostrou que o pensamento para triunfar prescinde de achancelos do governo. E aí uma síntese muito adequada. O sucesso da iniciativa foi, em verdade, o resultado de três fatores. A existência de uma geração rica em talentos, a geração jovem, o espírito generoso dos remanescentes da existência anterior, Machado, Nabuco e Salvador Mendonça, que não se desdouraram de renunciar da glória consolidada, nivelar-se com ela, vindo e embriar-se embaixo com as glórias nascentes. E o aparecimento de Lúcio de Mendonça, que pertenceu a uma pelo temperamento e a outra pela sua gemizade, conseguiu realizar essa obra de diplomacia literária que foi a junção dos outros grupos. Ela disse indagar como é que um temperamento que era um peito explosivo, muito violento, conseguiu o efeito de fundar a academia. E a explicação estava feita por outra acadêmica, do Constâncio Alves. Pela sua feição, podia ser Machado de Assis, o contorno da academia. Mas quem planejou, quem mais se interessou por ela, com tenacidade e entusiasmo, quem lhe deu existência foi Lúcio de Mendonça, que muitos julgariam inadequado a esse empreendimento. A sua intransigência é militante e republicano radical. A sua vezbiência é polemista e apaixonado. Eram contraindicações para a tarefa para a participadora de harmonizar, no interesse da literatura, incidências políticas, hostilidades de crença. Todavia, é ele o arquiteto dessa construção, e não o de medo que o seja, pois desse batalhador de tão rigoroso partenarismo e tão árbitro de carrizes, luziam os nobres espíritos do homem de letras com largo e vigoroso amor das coisas belas. A compoência de Machado de Assis, Nabuco, de todos os fundadores, é claríssima a caracterizar realmente Lúcio de Mendonça como fundador da academia. Numa carta de Machado de Azé Lúcio, de 1889, ele dá a ciência de uma nova realização de sessão e declara, conto com você que é o pai da academia e espero que não falte. Nabuco escreve a Lúcio de Machado em 1900, não deixe morrer a academia, você tem obrigação de reuni-la e tem meios para isso, ninguém resiste a um pedido seu, será preciso que morra algum acadêmico para ver outra sessão? Foi para isso? Para morrermos que o Lúcio e você nos convidaram? Dirigindo-se a Machado de Assis, Nabuco comenta a sede da academia e declara, o Lúcio deve estar muito satisfeito com a instalação da sua companhia. E Nabuco, a Graça Aranha, acabo de reler que o ferreiro passou pelo rio e o nosso Machado foi buscar a bordo. O Lúcio de Mendonça deve sentir sufando, fez uma criação, a academia é hoje uma instituição nacional. E da próxima morte do Lúcio de Mendonça, Machado de Assis comenta com a Nabuco. O Lúcio de Mendonça que organizou a academia foi a todos, acometido e mandou doença dos olhos e resolveu ir à Alemanha para se tratar. E Nabuco responde, muito sinto o que você me diz sobre o nosso fundador. Vamos agora, não podemos falar, está aí a fundação da academia, falar ao seu fundador, e só vamos trazer alguns comentários sobre quem foi Lúcio de Mendonça. Nascido na fazenda do Morro Grande Iraí, era filho de Salvador Portado Mendonça e Dona Mélia de Mesa de Portado e irmão do escritor Salvador Mendonça, que foi membro da academia, diplomata, e que também uma vida muito ilustre. Perdeu o pai aos seis anos, foi morar em casa de parentes, fez o estudo no Rio de Janeiro e depois vai a São Paulo e regressar na Faculdade de Direito das famosas Arcadas de São Paulo, em 1971. Comentando esse período, Santiago Dantas retratou o momento, cito, quando Lúcio de Mendonça transpõe em 1871 as Arcadas do Largo de São Francisco para dar início ao seu curso jurídico, começava para a sociedade brasileira uma década decisiva em que se preparariam fundamentais transformações. O adolescente nasceu em 1854 no apoio do Império e ia formar o seu espírito e fixar os objetivos permanentes para os quais orientou a sua existência na fase em que as instituições monárquicas velozmente envelhecidas recebiam um choque de ideologias contrárias e começavam a sofrer com a decomposição incipiente do quadro social e econômico que se ajudava. O ambiente intelectual da faculdade era literário e romântico. As letras jurídicas eram largamente estupontadas pelas belas letras e os grandes nomes de que se acolhavam naquela escola não eram de juristas mas de poetas, poetas comandos que porventura são os maiores da nossa terra. No Zandão Nobre da Faculdade de São Paulo tem quatro bustos e nenhum jurista é Castro Alves Gonçalves Dias Alves Reservê de Fagundes Varela. Nesse momento acontece o fenômeno de uma revelação dos estudantes liderada por Lúcio Mendonça chamada Revolta da Acadêmica que eles não estão de acordo com a mudança dos regimes e Lúcio Mendonça é punido com a suspensão de dois anos. ele volta para o Rio depois retorna a São Paulo para continuar os estudos e formando-se vem trabalhar no interior de São Paulo em funções judiciárias mas sempre dedicado à literatura constitui um jornal em campanha o Colombo na qual publicou grande parte dos seus livros e era também um fervoroso ardete da república fervoroso repulgianista. agora interessante proclamado a república em 15 de novembro três dias depois ele é nomeado secretário do ministro da justiça Campos Salles ocupa várias funções no governo federal e afinal em 1895 é nomeado ministro do supremo do governo federal há um retrato de Alberto Tavares sobre Lúcio Mendonça bastante expressivo cito às tardes ao sair da sessão do supremo lá se vai marcial no seu passo firme e duro o rosto moldurado energicamente por aquelas barbas bocheteiro do tempo de Henrique IV constratado com aqueles olhos grandes e doces de pasto da arcádia lá se vai para o chacão torrada da revista na travessa do ouvidor é que um encontramento entusiasmo que diz versos e ouve versos referindo sempre aos companheiros ter uma opção de coisas literárias e e e e e e e e e embora os estudos jurídicos questionais tomem-lhe agora todas as horas a obra literária Lúcio Mendonça se estende pela poesia pelo romance pelo conto na poesia Mussolhão examina duas vertentes um poeta lírico e o poeta de ação revolucionária ele estreia na literatura os oito anos com o livro Nervos Batutinas com carta prefácio de Bachar de Assis que tem palavras de louvor sobre o livro cito o público o público vai examinar por si mesmo o livro reconhecerá o talento do poeta abrandora e seu verso que por isso mesmo não se adapta aos assuntos políticos que há algumas instâncias desse livro e sabe escolheria entre essas flores as mais belas de 75 um volume alvorada de 88 visões do abismo Vercastas que é um livro relacionado de belas contra a monarquia em 79 publica a primeira coletânea de contos e bolso de perfis em 1901 Hora de Bom Tempo que são dois livros recentes recentemente reeditados pela academia em 72 publica O Marido da Doutra que fora divulgado o boletim são cartas escritas pelo jornal de Minas a maneira do crime da estrada de Sintra mas nada semelhante ao romance de S. Ramalho escrito a propósito processo de Clemenceau de Dumas defende tese contrária ao autor francês ao invés de matar a esposa o marido deve suicidar-se falando dos contos de de Lúcio Mendonça falou o acadêmico Pedro Lessa alguns de seus contos são primores de observação e estilo e neles temos a melhor parte da produção literária de Lúcio Mendonça e extingue geralmente o acentuado ao brasileirismo naturalmente explicável por muitos anos de vida provenciana e do contato quase interrupto com a natureza e com os habitantes do nosso interior Múrcio no Leão também aponta o regionalismo a seu modo e alguns contos como o conto hóspedes e o coração da caipira e o crítico Alexandre Olalho tem também expressões muito longeiras cito Lúcio de Mendonça está entre os melhores contistas de sua época autor de um romance dos mais curiosos o marido da outubra foi poeta de certo modo único no gênero na literatura literária do Brasil dono da língua que dominava com espontaneidade e brilho suas crônicas recordações tem raro sabor evocativo e tanto aí como no campo da ficção pouca gente soube escrever e descrever como ele como contista foi o primeiro a realizar o regionalismo na história curta ultrapassando os precursores do gênero como Bernardo de Maranhas Apolinário Porto Alegre ou Frank Tavra Lúcio de Mendonça foi nomeado no início do Supremo em 1895 exerceu a função até 1907 quando foi aposentado por um tipo de saúde exerceu também em curto período a função de procurador de a República não cabe nessa conferência o exame dessa obra jurídica ele traduziu vários livros de autores espanhóis sobre o federalismo no momento que a República estava o sistema federalista está em função e foi realmente um membro do Supremo bastante importante ele escreveu para o irmão tenho tido muito trabalho no tribunal onde tomo parte em todas as discussões propositadamente para demonstrar que tenho competência e estudos feitos para o cargo o Supremo Tribunal foi constituído com a República como instância máxima do Poder Judiciário com a tarefa de aplicar o direito federal nos primeiros tempos da República e foi também responsável por a indicação do habeas corpus em defesa dos direitos individuais dos quais teve papel de relevo a figura de Ruba Barbosa nessa linha de atividade eu cito apenas esse fato Lúcio de Mendonça foi relator do processo de habeas corpus por ocasião no estado de sítio quando houve o assassinato do Marcial Marechal Bittencourt que era ministro da guerra de Prudente Moraes e quando chegavam os soldados de Canudos ele foi agredido por um algumas facadas quer dizer as facadas dirigidas pelo presidente do Poder de Moraes ele se pôs à frente do Poder de Moraes e foi então assassinado segundo Leda Boechal Rodrigues foram importantíssimos o acordo redigido por ministro Lúcio de Mendonça um dos mais altos do direito constitucional brasileiro e as teses sustentadas por ele e as de Rui Barbosa propostas de imunidades parlamentares e da sensação dos efeitos do estado de sítio ele também teve atuação importante de várias manifestações de movimentos monarquistas também quanto ao seu banimento da família imperial e uma questão famosa que foi o problema da posse do Convento de São Bento aqui no Rio foi a discussão nos tribunais do último tempo afinal resolvida pelo Supremo Tribunal com o voto do Lúcio Mendonça e que vale a pena mostrar a argumentação dele portanto ainda que igrejas estejam separadas do estado as corporações religiosas são pessoas jurídicas que vivem e se desenvolvem numa sociedade política nas relações de ordem privada como a de que se trata regidas pela lei do civil e aplicável pela justiça seculares nem de outro modo poderia entender a soberania nacional era também indubitável a competência do poder judiário para apreciar a legalidade dos atos do capítulo de uma sociedade religiosa para a eleição de seus membros e para os efeitos de seus efeitos civis em 1912 a Academia Brasileira de Letras inaugurou em sessão solene os bustos de Lúcio Mendonça Machado de Assis e Joaquim Nabuco e sobre a presidência de José Veríssimo que era o presidente de Assis que assim se referiu cito a Lúcio de Mendonça a Machado de Assis a Joaquim Nabuco deve principalmente a Academia a sua existência Lúcio de Mendonça o poeta o sonhador que tão ingênuo e valentemente misturou as suas passões políticas o seu mentalismo romântico o fino correto produtor que desperdiçou numa obra de diretante peregrino torno de escritor foi inventor da Academia um orador oficial Souza Bandeira faz ele não me interessa mostrando que era o ambiente do Rio no Brasil no início da República o problema do ensilhamento o terror da delação o rosto as falências as falências do princípio do ideal da moral a desorganização dos partidos políticos a invasão do mercantilismo na política a insubordinação das classes armadas e diria para concluir nesse trecho em tais circunstâncias quem se lembraria de fazer versos escrever ensaios delinear romances e tratar enfim das coisas do espírito isso referindo a Lucio Mendonça continuaria o espírito entusiasta de Lucio Mendonça percebendo nas boas palestras da revista brasileira que os nossos intelectuais se podiam encontrar para tratar de coisa espírito apertando os laços que os uniam teve a ideia de fundar a Academia Brasileira com a energia que dispunha reuniu elementos expediu convites aplaneou dificuldades dissipou escrúpulos animou boas vontades desfez receios em pouco tempo estava fundada a Academia dadas as circunstâncias que entre nós se deparam a cometimento desta ordem só um temperamento com o Lucio Mendonça poderia levar a efeito a fundação da Academia os outros possuindo qualidades talvez faltasse puderam fazer a Academia chegar à sua fase atual entretanto porém foi ser era necessário porém ser um sonhador e um combatente para tirar a sua tirar do nada a sua formação esta homenagem de 1912 data de mais de um século durante muito tempo a figura de Lucio Mendonça teve aqui esquecida em 1954 quando o seu centenário dois acadêmicos Múcio Leão e Aldo Amar Tavares lembraram-se de figura de estadista de professor de escritor e fundador da Academia felizmente agora a partir de 2000 a Academia tem voltado a se falar sobre Lucio Mendonça nos ciclos de centenários e hoje na memória reverenciada creio que a melhor síntese para encerrar esta palestra se encontram as palavras de Santiago Dantas cito Lucio Mendonça foi um desses homens que espelham a época não refletindo passivamente os seus episódios e acompanhando as suas tendências comuns mas absorvendo e se identizando no íntimo de uma personalidade própria e distinta tudo o que constitui o problema geral da vida oferecido como desafio aos seus contemporâneos poeta líder como foram os homens da elite acadêmica do seu tempo entrou-lhe na alma pela porta larga da emoção artística o ideal político que haria todo o seu anseio de ação prática muito obrigado agradecemos ao acadêmico Venâncio Filho a conferência em que ele traçou um consistente histórico da obra e da vida de Lucio de Mendonça com ênfase na sua presença na constituição dos primórdios da ABL e já que esses relevantes aspectos biográficos foram bem pesquisados e trazidos a público não teria muito sentido eu resumir ou parafrasear aquilo que já foi claramente expresso por isso eu vou aqui me limitar em torno de cinco minutos algumas achegas um diálogo complementar de ordem estritamente literária falando um pouquinho desenvolvendo certos tópicos que Venâncio já enunciou ou já tangenciou falando um pouquinho do romancista e do poeta Lúcio de Mendonça o ficcionista cronista e contista Lúcio de Mendonça publicou como Venâncio disse um único romance O Marido da Adúltera de 1882 e no ensaio o Biratã Machado recorda a febre romanesca do adultério feminino que se desencadeou na literatura ocidental a partir da Madame Bovary de 1857 e é curioso que entre nós um ano antes do livro de Lúcio portanto em 1881 nós tivemos as memórias próximas de Brás Cubas com o adultério de Virgília e Brás Cubas então era um tema que estava candente no caso de Machado sem um julgamento ético pronunciado e no olhar jurídico até de Lúcio de Mendonça e de outros autores com o viés sempre da culpabilidade como fazer de que modo punir a mulher adúltera e como se alientou também aqui o nosso conferencista Lúcio de Mendonça optou por uma solução singular em vez de o marido matar a esposa infiel ele mata a si próprio ele se suicida para resolver e atenuar esse crime da honra atingida Venâncio também salientou em Lúcio de Mendonça o poeta de duas vertentes a vertente lírica e a vertente social e numa dúvida que essa temática social candente também anticlerical e republicana é aquilo que mais ressoa até hoje na produção de Lúcio a exemplo desses três inflamados versos que eu vou ler para vocês do nosso poeta vós não vou salvais se não bebeis todo o sangue do último dos padres no crânio do último dos reis então simultaneamente ataca o regime e a igreja e essa combatividade se demonstra também no título citado por Venâncio de outro livro seu de 89 Vergastas e até eu pediria se nós pudéssemos ver a capa aqui de Vergastas não sei se está dando para vocês verem é porque é um desenho de Raul Pompeia além de romancista Raul Pompeia também era um fino desenhista e totalmente republicano como Lúcio de Mendonça se no século XX Manuel Bandeira deu a alguns de seus livros uma sequência temporal a partir dos títulos estrela da manhã estrela da tarde estrela da vida inteira é de notar que o Lúcio já fazia algo parecido no século XIX porque o primeiro Névoas Matutinas o segundo Alvoradas e o terceiro Canções do Outono então essa projeção da vida que se escoa Manuel Bandeira fez no século XX com a estrela e Lúcio fez nessa sequência também a partir da Névoa Matutina de 72 até atingir a Canção do Outono em 96 Venâncio destacou a importância de o primeiro livro de Lúcio trazer uma carta prefácio de Machado de Assis inclusive porque Machado de Assis foi extremamente parcimonioso em matéria de prefácios de poesia eu contabilizei apenas 5 prefácios em toda a sua vida literária então é muito honroso para Lúcio de Mendonça ser aquinhoado com 20% da produção de prefácios de Machado de Assis e nesse Venâncio situou alguns trechos do prefácio nessa carta entre elogios e delicadas restrições Machado aconselha a Lúcio seja o mais austero crítico de si mesmo e eu penso que Lúcio levou isso muito em consideração o crítico de si mesmo como nós podemos ler numa dedicatória bem humorada e autoirônica que ele escreveu anos depois num exemplar de esboços e perfis se pudermos ver essa dedicatória com a letra do próprio Lúcio de Mendonça Adel Vecchio para propiciar-lhe o sono oferece Lúcio de Mendonça então a dose de autocrítica do sono que o livro poderia propiciar posta um pouco esse humor de Lúcio de Mendonça Alberto Fernandes o filho intitulou a conferência Lúcio de Mendonça e a fundação da academia enfatizou com justiça a enorme importância de Lúcio para a criação desta casa como o próprio Alberto destacou num trecho de uma carta de Machado de Assis de 16 de junho de 1899 em que Machado explicitamente declara conto com você que é o pai da academia e Alberto Venanço o filho é um dos maiores se não o maior cultor da memória de Lúcio de Mendonça cuja obra caiu no esquecimento por ter se limitado às primeiras edições mas em 2003 por iniciativa do próprio Venanço que citou o livro mas não disse que a iniciativa tinha sido dele foram publicadas em segunda edição num só volume dois livros de contos e crônicas esboços e perfis horas do bom tempo em 2003 mais de um século após as edições originais depois um outro acadêmico fez editar a segunda edição de o marido da adulta por isso pela dedicação intensa e duradoura a herança de Lúcio e pela conferência de hoje nós somos gratos a Alberto Venanço o filho obrigado essa é a vantagem de nós temos termos um acadêmico bibliófilo um olhar agudo para garimpar essas joias e e nos dar esses esses adendos essas achegas como ele disse a história tão bem apresentada a história de Lúcio e da academia tão bem apresentada por um conhecimento conhecedor raro da história da casa Alberto Venanço filho ao presidente cabe ao presidente em exercício e coordenador eventual desta mesa cabe agradecer a ele que como eu disse como poucos conhece a nossa história e acaba de iluminar mais uma vez a instância fundadora da instituição e uma vez mais a sua palavra assegura a prevalência da verdade histórica e a verdade histórica assegura a Lúcio de Mendonça o seu lugar de direito a sua relevante atuação como fundador da academia brasileira de letras convido a todos para os próximos eventos da programação da casa a próxima conferência será no dia 14 de outubro às 17h30 com a coordenação agora do acadêmico Alberto Venanço Filho conferencista Nísia Trindade Lima o título da palestra Ciência Brasiliana Conhecimento e Nacionalidade na obra de Roquete Pinto no dia 8 de outubro portanto uma semana antes teremos no cinema na ABL O Segredo de Seus Olhos um filme baseado na obra de Eduardo Saqueri e o Música de Câmara na ABL no dia 9 de outubro quinta-feira apresentará um concerto da arte metal com o Gessé Sadoc no trompete Wellington Moura também no trompete Antônio Augusto na trompa João Luiz Areia no tombone Eliezer Grudig na tuba e nós teremos aqui a audição de obras de Guarnieri Henrique Alves de Mesquita Vila Lobos Wilson Fonseca Raul do Vale e Guerra Peixe muito obrigado pela presença e pela atenção aplausos e pela atenção E aí